Fala, meu clã! Tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier e é a primeira vez que eu estou fazendo um Primeiras Impressões do quê? Do BBB 2022, obviamente, né? Porque o programa acabou de estrear, então eu teria feito quando. Mas é a primeira vez que eu falo aqui diretamente sobre BBB pra gente ter um Primeiras Impressões do programa, pra eu dividir com vocês o que eu tô achando. Então, bora lá! Antes de mais uma vez, você se inscreve no canal, vem fazer parte do Melhor Clã da Melhor Família da Cultura Pop. Bora falar de reality, porque Big Brother Brasil é um fenômeno, vai completar uma semana e eu tô aqui pra dar as minhas Primeiras Impressões. Por quê? Porque Primeiras Impressões do BBB é o que há. Tem sempre aquela galera que você fala, putz, vai dar muito bom e às vezes não dá. Aquela galera que você não aposta muito e você fala, opa, surpreendeu. Então, vou falar de alguns momentos aí que me chamaram a atenção. Logo de cara, quando todo mundo se reuniu, a gente teve algumas personalidades que me agradaram muito, né? Depois, ali pro segundo, terceiro dia, Tiago Abravanel, maravilhoso, sensacional. Inclusive, eu amo as roupas do Tiago, queria vestir o guarda-loupa do Tiago, aquela blusinha fresquinha, 24 horas por dia. Gosto muito da energia de Pedro Scooby. Pedro Scooby, ele tá a passeio, mas eu gosto que ele é muito good vibes, né? Ele é muito good vibes, ele me lembra a tartaruga do Procurando Nemo. Se vocês pararem pra analisar, tem esse paralelo. E junto com o Douglas, me traz o quê? Uma vibe meio babu e prior, né? Porque o Scooby é a vibe mais irresponsável. Deixa a vida me levar. E o Douglas já é mais certinho, que vai falando, meu, presta atenção nisso, naquilo. Então, babu e prior 2.0, gosto muito dessa dupla. Ah, Nayara Azevedo. Nayara Azevedo, ela chegou na casa, não sei o que ela tava pensando. Porque se ela pensou, você, detestada, logo de cara, ela conseguiu. Porque ela causou uma impressão tão ruim na galera, as pessoas ficam um olhando pro outro e falando, meu, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E aí, ela veio numa estratégia, que foi o quê? Dominar a cozinha. Mas tá ficando chato pro pessoal da casa, porque começa a aparecer um pouquinho de forçação de barra, né? Começa a ficar meio estranho alguém acordar às 7 da manhã pra começar a preparar comida pra 19 pessoas. No caso, quando ela fez isso, ainda não tinham entrado os outros três. Mas vocês entenderam. Fica meio esquisito, porque ninguém é tão legal assim. E o Thiago Abravanel identificou. Por quê? Porque ela dominou a cozinha, porque ela quer ficar... Ela precisa dessa sensação de que ela tá no controle de alguma coisa. Pode ter esse lado psicológico? Pode. Mas eu ainda acho que é estratégia. Aí a gente tem o Vini, né? Da turma do Pipoca. O Vini, ele entrou aí com uma galera achando muito na expectativa de que ele seria o novo Gil. E aqui, aí é minha opinião, tá? Ele não chegou no Gil. Por quê? Porque o Gil, eu acho que ele era mais vivido. Sabe assim? Ele já tava mais com o casco mais duro. E o Vini é muito moleque, muito menino, muito ingênuo. Então ele é muito bonzinho, muito incrível. Mas ele não chegou ali no Gil, né? Mas pode ser que até o final da temporada 2022, algo mude. Pode ser. Aí tivemos a entrada dos três camarotes. Jade, Arthur e Lynn da Quebrada. Logo de cara, também, já fica muito claro quem que tem uma personalidade que chama. A Lynn dominou. Só que quem domina mesmo os memes é Jade Picon. Porque ela já entrou sem encostar na maçaneta da casa. Já chegou perguntando quantos quarts tinham na casa. Não sei o que ela tava esperando. Ela tem uma cena maravilhosa, onde ela vai esprear o... vai sentir o cheiro do desodorante. Por quê? Porque com certeza não tem aquele desodorante. Ela deve usar o quê? No mínimo, Chanel, Gucci, né? Pras axilas dela. Enfim, os memes de Jade Picon são maravilhosos. Por favor, mantenham isso até o último segundo. Até ela sair da casa do Big Brother. E aí, eu tô aqui olhando pra tela com o nome dos participantes e eu cheguei à conclusão, eu vi um meme na internet, que a galera do camarote é muito mais carismática do que a turma do pipoca. E eu tô começando a achar que sim. Por quê? Porque eu tenho mais comentário pra fazer da turma do camarote do que do pipoca. Por exemplo, Eslovênia. Eslovênia é muito legal, mas ainda não veio pro jogo, né? Aí tem um menino lá, o estudante de medicina, que é igualzinho o meme daquele vovô que tá assim, ó. Põe na tela, maravilhosa. Põe na tela pra gente ver. Tem uma galera que precisa chegar junto, né? Tem a Bárbara, que ganhou lá porque é coach. Legal, mas e o que mais que vocês têm a oferecer pro puro suco do entretenimento? É isso que a gente quer, entendeu? É isso que a gente quer, né? Pra ver coisa good vibes assim, a gente coloca, sei lá, café com aroma de mulher na Netflix. Inclusive, tá em primeiro lugar nesse momento. Mas a galera do camarote, ela tá prometendo trazer muito mais entretenimento pra gente do que os pipocas. Mas a gente também tem que levar em consideração que a gente não viu a galera, até então, até esse momento que eu tô gravando, a gente não viu a galera tomando um negocinho. Pode ser que as pessoas se revelem por completo. Veremos. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam, quais foram as suas primeiras impressões, pra quem vocês já estão torcendo, de quem que vocês já tem ranço. Já me conta aqui, meu clã. E é isso que a gente se vê no próximo vídeo. Se flopar nunca existiu, eu não faço mais. Mas se der bom, depois eu penso o que eu faço com o BBB mais pra frente aqui no YouTube. Beijo, amo vocês. Uhul, fui!